Divino amor de Deus, os teus rios de ouro São meu destino, são como o sol As luzes do meu viver, as luzes do meu sonhar Montado em cavalos, passando por montanhas Ultrapassando abismos e florestas Encontrei o meu destino O teu poder De paz De amigos Que só Amém 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 Amém.